Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre algo que aconteceu com o Magrelo hoje na live do projeto Pai Resgatando Vidas. O Magrelo levantou meio desconfiado e de repente o pessoal pediu para que o Magrelo abaixasse o colarim da blusa, mas ele não quis abaixar e estava a todo tempo tapando a parte do pescoço e de repente o presidente do projeto quis que ele mostrasse o pescoço na live e ele não quis mostrar. Resultado é que o pescoço do Magrelo estava todo cheio de manchas vermelhas. Afinal, quem fez essas manchas vermelhas no pescoço do Magrelo? Será que foi um morcego? Um vampiro? Na verdade, eu acho que o Magrelo está de namorada nova, está deixando o pescoço dele todo vermelho. E você, o que você acha dessa situação que o Magrelo está passando? Ele estava tudo, tudo constrangido lá na live, dizendo que aquilo era vergonhoso. Deixe aí a sua opinião, deixe aí o seu comentário. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.